É isso mesmo que você leu. Nós ganhamos uma nova estrela em nossos céus. Uma estrela artificial e que pode ser vista a olho nu. Mas essa estrela falsa está gerando reclamações de astrônomos no mundo todo. Os astrônomos em todo o mundo criticaram a decisão de lançar um grande globo de luz para nossa órbita. Conhecida como Humanity Star, a estrela da humanidade, o satélite é uma esfera geodésica de 90 centímetros de largura com 65 painéis altamente refletivos, projetados para torná-lo o objeto mais brilhante no céu noturno. Foi lançado secretamente na semana passada ao lado de uma série de satélites convencionais da empresa comercial de exploração espacial HocktLab, que fica em uma região remota das terras agrícolas na Nova Zelândia. Embora tenha sido saudado como um grande sucesso para a empresa, a Humanity Star em si atraiu uma quantidade significativa de ira de cientistas e astrônomos do mundo todo. Eles argumentam que é a poluição luminosa que já está tornando cada vez mais difícil obter uma visão clara das estrelas. Lançar o que é essencialmente um globo de luz gigante em órbita ao redor da Terra certamente não ajuda e poderá marcar o início de uma nova tendência preocupante. Caleb, diretor de astrobiologia da Universidade de Columbia, Estados Unidos, escreveu A maioria de nós pensaria ser legal se eu colocasse uma grande luz estroboscópica em um urso polar ou apresentasse o lema da minha empresa por todo o Everest. Colocar uma esfera brilhante no céu é igualmente abusivo. É definitivamente uma lembrança do nosso lugar frágil no universo, porque está infestando exatamente aquilo que precisamos cuidar. É isso aí amigos, agora nós vamos ter uma nova estrela no céu, que vai ficar mais ou menos uns nove meses até fazer uma entrada na nossa atmosfera. Aí você pergunta, mas Caio, não tem nenhum mapinha para a gente estar acompanhando a órbita dessa estrela? Tem sim, eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial para que você vá lá e saiba, conheça a órbita dessa estrela. Olha, embora muitos achem isso inútil, colocar um globo que não é um satélite, certo? Eu acredito que não. Embora os astrônomos aleguem que isso atrapalha a observação das estrelas e tudo mais, traz uma mensagem, né? Eu acho interessante, eu tenho certeza que você vai dar uma olhadinha para o céu hoje à noite. Bom, agora os teóricos da conspiração, acredito que isso seja mais alguma coisa com relação ao projeto Blue Bean. Lembra aquele projeto Blue Bean lá da NASA, que vai fazer hologramas para simular a tão sonhada vinda de Cristo, para talvez também simular uma invasão alienígena, hostil, para poder mudar a nossa ideia de extraterrestre, tendo eles como malévolos, assim como Hollywood sempre os coloca para nós? E outros também acreditam que isso possa ser usado para refutar aparições legítimas de óvnis, né? De seres de naves extraterrestres. Não, não. Não apareceu não. Aquilo ali foi nós que colocamos uma outra estrela no céu. Bom, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, porque mais alguém pode olhar para o céu e começar a alegar que está vendo um disco voador, objeto não identificado ou qualquer outro tipo de coisa. E se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like. Quando você deixa o seu like aqui, você torna o nosso conteúdo mais relevante para o YouTube. E assim você incentiva a gente a continuar trazendo mais novidades para você. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço do Kael e até o próximo vídeo.